As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Caminhos Estreitos e Ásperos do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As paisagens ermas a perder de vista, tomando vulto no deserto da Judéia, bem representavam a aridez e dureza da alma israelita ou vice-versa. Foram muitos os anos em que as multidões ficaram abandonadas, esquecidas do arbitrário poder público ignóbio, que fomentava a miséria moral, sempre responsável pela de natureza econômica e social. Naqueles dias, perseguições promovidas por Pilatos e os seus subordinados culminaram com verdadeiros sacrifícios humanos, em que o sangue dos galileus misturava-se com os dos animais que eles ofereciam no templo de Jerusalém. Quando Jesus iniciou o seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto desfraudava a bandeira da esperança que fora consumida pela crueldade. Abandonado sistematicamente, o povo era instrumento das manobras políticas e da astúcia dos inescrupulosos sacerdotes e de outros esbirros do poder temporal, relegado ao desprezo e à indiferença. O seu verbo quente e gentil traçava normativas de vida e de renovação, proporcionando dignidade e recuperação dos valores morais perdidos. Não eram as aquisições externas que importavam, mas as incomparáveis aquisições do Espírito, que o acompanhariam indefinidamente, o que proporcionava um sentido existencial de alta significação. No início deste texto de Amélia Rodrigues, podemos bem perceber a situação em que viviam os galileus quando Jesus iniciou o seu missionato. A população vinha de anos e anos de abandono por parte de seus governantes e já haviam perdido todo e qualquer senso de dignidade, de moral, viviam em completo abandono social, econômico e total miséria moral. Eles não tinham mais valores, vamos dizer assim, de ética, de bom relacionamento, de fraternidade, solidariedade. Tudo isso havia se perdido ao longo dos anos de miséria e sofrimento. Jesus então chega, como diz Amélia, com seu verbo quente e gentil e apresenta para eles uma nova forma de vida, de renovação de sentimentos, que iria lhes proporcionar, como diz Amélia, dignidade e recuperação dos valores morais perdidos. Aquela judéia, como nos afirma aqui a poetisa do evangelho, Amélia Rodrigues, nesse texto Caminhos Estreitos e Ásperos, nos informa exatamente da dureza daquele povo israelita que ali vivia e das condições que eles recebiam das autoridades. Quando chega o mestre divino, Jesus, para iniciar o seu apostolado de luz, de amor, de mansidão, é realmente um grande refrigério. Mas o que nos conta a história a respeito daquela região que até os dias atuais, hoje, ainda representa grandes motivos de querelas, de brigas e confusões? Na época de Jesus, a judéia, ela tinha apenas procuradores, e o texto, nesse início de textos de Amélia, nos fala a respeito de um deles, que é Poço Pilatos, que muitas das vezes, os textos comentam que ele era governador, porém, na realidade, ele era um procurador, porque aquela região, assim como a própria Galileia, não tinha autoridade, autonomia administrativa e política, desde a saída de um daqueles filhos de Herodes o Grande. Então, quem governava aquela região, a judéia, era Quirino, que era o governador da Síria. Ele era o governador, e ele é que indicava. Então, antes de Pilatos, nós temos aqui uma relação de quatro procuradores, Copônio, Marcos Ambívio, Ânio Rufo, Valério Grato e depois Pilatos, que governou muito bem, segundo as tradições romanas, porque ele ficou lá do ano 26 d.C. até o ano 35, ou seja, foram 10 anos que ele ali esteve. E é uma figura bem narrada na história, na vida de Jesus, exatamente por causa da questão de que ele foi o responsável pela crucificação do Messias. Responsável, sim, porque ele foi o juiz e que poderia ter intervido, por quê? Avisos não lhe faltaram. A sua própria esposa, Cláudia Prócula, tinha bastante informações, num próprio sonho que nos relatam, que ela tinha pedido para que ele não se envolvesse com aquele justo, que era Jesus. E mesmo assim, pensando no que a própria esposa disse para ele, e daquela pressão política que havia, daquela classe judaica que queria matar o mestre amado, Pilatos pendeu mais para essa pressão e aconteceu aquilo que todos nós sabemos. Mas a sua consciência, ela nunca ficou tranquila em relação a esse julgamento. Como, porém, reverter o comportamento de submissão desse povo, considerando-se estar secularmente esmagado pelo poder temporal? Como despertar as consciências que foram bloqueadas nas suas mais elevadas reflexões sobre os pezinhar dos dominadores? Como libertar da situação deplorável, as vidas que se submetiam às injunções perversas e haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão? Submetido ao mais baixo nível social, não podia esse povo amargurado conceber que existem valores preciosos que transcendem as aparências soberbas. Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, de exploração, de iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Usando o valioso recurso das parábolas, ensinava-o a ver na escuridão, a escutar na balbúrdia, a viver no opróbrio, porém dele saindo de imediato. O seu faicínio tornou-se inevitável, e a sua energia mudou para sempre a lamentável situação da ralé, acenando-lhe com as possibilidades de elevação moral e espiritual. Realmente foi uma situação bastante difícil a que Jesus encontrou. Aquele povo que durante séculos e séculos havia sido esmagado pelos poderosos que o dominavam, e que por isso havia perdido toda e qualquer noção de, digamos assim, civilidade. Era muito difícil libertar aquelas pessoas da sua deplorável condição, em que eles vinham sendo conduzidos e mantidos, condição essa que havia feito com que eles perdessem totalmente o desejo e a capacidade de escolha, de discernimento e de decisão. Haviam sido submetidos à mais baixa condição social, e era um povo muito, muito amargurado, que não possuía mais valores transcendentes, possuía apenas os valores mais materiais. Eles lutavam eternamente por se manterem vivos pelo alimento, efetivamente lutavam pela sua própria sobrevivência num ambiente tão hostil e tão opressor. Jesus, então, com o seu fascínio e a sua energia maravilhosa, o seu magnetismo pessoal, Jesus veio resgatar aquele povo sofrido, aquela situação, acenando-lhes com a possibilidade de uma elevação moral e espiritual, acenando para eles com a possibilidade de voltarem a viver e a se sentirem verdadeiramente como seres humanos, como filhos de Deus, herdeiros do Pai Maior. Veja, Silvia, que Amélia relata com detalhes essa situação realmente de subjugação desse povo hebreu, desse povo israelita, judeu, daquela Judéia antiga. E quando Jesus surge, tentando resgatar a autoconfiança, querendo resgatar que eles tinham uma missão, que a vida deles importava, de fato é uma grande revolução do ponto de vista moral e espiritual. Mas o que a gente imagina quando a gente observa sobre essa situação, que o povo inteiro passava por isso, e não era dessa forma. A gente sabe muito bem que as sociedades, seja na Palestina Antiga, seja nos dias atuais, elas encontram castas, elas encontram posições dentro da sociedade. Então aqueles mais abastados, aqueles que têm poder, aqueles que coordenam esse grupo, normalmente eles estão juntos daqueles que comandam. e não eram diferentes na classificação daquele aspecto religioso, político, social, que era daquele povo judeu. Não era diferente. Então os fariseus, os saduceus, aqueles homens que detinham o amplo conhecimento, o respeito das pessoas, eles não viviam sob essa subjugação. Muito pelo contrário, eles faziam, tiravam proveito disso, e se aliavam àqueles dominadores, para que eles continuassem, de uma certa forma, com as suas vantagens, com seus privilégios, e arralé o povo. A base da pirâmide é que vinha com esse sofrimento. Embora a mensagem do mestre amado, do pastor celeste, ela não venha segregada para nenhum grupo específico, a gente pode entender que aqueles que ouviam as suas orientações, que participavam desse grupo, desses eleitos, entre aspas, eles não queriam que Jesus, de uma certa forma, retirasse a massa daquela submissão, daquela subjugação. Muito pelo contrário. E se aliavam exatamente com aqueles dominadores, apesar de dizerem que não concordavam com aquilo. Então, para nós, fica sempre essa analogia para as nossas vidas. no passado como no presente. É importante que nós entendamos que se nós nos afastamos das orientações celestes desse meigo rabi que veio nos orientar para nós sermos felizes, aqueles que se afastam dela não são os seus eleitos, ou seja, não são os seus orientadores, não são os seus continuadores dessa missão, que é uma missão que foi dada para aqueles que vivem essencialmente em verdade, que vivem essencialmente em ações, aquilo que o Mestre Divino nos pregou, nos orientou e nos esclareceu. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Caminhos Estreitos e Ásperos do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. A questão tornara-se grave, porque a esse povo sofrido, nenhuma bênção ou concessão de misericórdia era reservada mesmo depois da morte do corpo. A religião foi transformada em recurso de exploração da ignorância, de usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Preces pagas, oferendas a Deus, mediante o sacrifício de aves e de animais, o formalismo exterior hipócrita, as superstições, os privilégios destinados aos ricos e abonados, aos triunfadores de um momento, não permitiam que surgisse lugar para os humildes lavradores, pescadores, trabalhadores braçais, embora indispensáveis, sobre os quais eram descarregados os mais terríveis flagícios. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual era o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com a mão e para com o Pai Celestial. É muito interessante a colocação de Amélia nesse trecho quando ela diz que a religião foi transformada em recurso de exploração da ignorância e de usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Exatamente. A religião que poderia ser um alento para aquelas pessoas se transformara numa forma de exploração ainda maior daquele povo sofrido. Eles tinham que pagar pelas preces, pagar pelas oferendas que deveriam obrigatoriamente fazer a Deus mediante sacrifício de animais. Então tudo era uma grande hipocrisia. Não havia efetivamente o sentimento ligando o homem a Deus como seu pai, como seu protetor, como aquele amigo incondicional que nós todos sabemos que Deus é. Então Jesus chegou nesse ambiente. Jesus chegou num momento em que para aquelas pessoas não havia nada, nem mesmo o conforto de uma crença religiosa. porque a crença que eles professavam e que os maiorais do templo faziam valer era a crença do dinheiro. Quem tivesse mais dinheiro teria melhores condições. E aí vem Jesus e demarca claramente a diferença que existia entre mamão, o Deus do dinheiro, e Deus verdadeiramente, o Deus pai. Jesus vem e demonstra que o sacrifício mais agradável a Deus não era aquele sacrifício exterior, aquele sacrifício do dinheiro, o sacrifício dos pobres animais. O sacrifício mais agradável a Deus era o sacrifício das nossas más ações, das nossas iniquidades, o sacrifício de nos modificarmos, de matarmos o homem velho que existia dentro de nós e fazer surgir o homem novo, o homem bom, o homem regenerado. Essa questão do não se pode servir a Deus e a mamão é tão importante que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele abre um capítulo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com esse título. E ele coloca uma passagem do Evangelho de Lucas falando sobre a salvação dos ricos. Quando o evangelista coloca o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou adiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. É o que, na realidade, a poetisa do Evangelho nos traz nesse texto quando essa orientação do mestre amado dá para aqueles que ali se encontram, colocando como principal a riqueza. E não é nada disso. E a gente observa quando o próprio Kardec faz os comentários nesse capítulo, que é um capítulo realmente muito rico nessas observações sobre provas da riqueza, provas da pobreza. E ele tem um título lá, uma observação, que ele fala sobre utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. É bem interessante esse capítulo e vale a pena a gente manusear o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar essa passagem, que é uma passagem realmente que ratifica aquilo que o mestre amado orientou exatamente para aqueles corações que ali se encontravam junto a ele. Vamos então prosseguir. Foi então que num dia de júbilos da Boa Nova, quando seguia com os seus a Jerusalém, alguém acercando-se dele perguntou-lhe, Senhor, são poucos os que se salvam? Tomando da palavra e iluminando-a com a verdade, respondeu-lhe, Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E Solícito explicou que um pai levantara-se e fechara a porta da casa, enquanto que estavam do lado de fora, surpresos, solicitaram, Senhor, Senhor, abre-me, e respondendo, ele vos disse, Não sei de onde vós sois. Logo lhe disseram, Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, retricou, Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. E referiu-se às dores acerbas que aguardam os invigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, optaram pelos torpes comportamentos em que se compraziam. Aqui Jesus nos mostra, quase que como uma parábola de um homem que veio, fechou a porta de casa, e que aí vieram pessoas bater a porta, e dizendo que tinham convivido com ele, e tudo mais, e que o Senhor, então, diz que não os conhece. Efetivamente, isso serve para todos nós, não é? Não apenas para aqueles que conviveram com Jesus, mas para nós também, que conhecemos o Evangelho do Mestre, mas que não o vivenciamos no nosso dia a dia. Não basta conhecer o Evangelho, é essencial que nós vivamos o Evangelho de Jesus no dia a dia. E essa é a mensagem do Mestre, quando ele diz o seguinte, que dores acerbas aguardam aos invigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, ou seja, aqueles que, embora conheçam o Evangelho, optaram por comportamentos em desacordo com a mensagem do Mestre Divino. Silvia, essas colocações que você acabou de fazer, elas são importantíssimas para que nós possamos, exatamente como você falou, exemplificar as orientações do nosso Mestre Amado. Mas o que nós encontramos no nosso dia a dia? as criaturas, os nossos irmãos, e às vezes nós mesmos, nos deixando levar para aquelas situações de equívoco, de erro, quando a gente, às vezes, até escuta, ah, eu sei que é errado, mas eu vou continuar fazendo. Porém, a gente não mede as consequências de que esses atos, esses pensamentos, essas colocações equivocadas, eles nos trazem consequências, e a consequência para esses atos que não estão de acordo com as leis divinas, vai nos trazer o sofrimento, vai nos trazer grandes provações que nós vamos ter que passar. É como a própria doutrina, ela nos coloca naquela sentença que é fundamental e que diz o seguinte, a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos então concluir esse texto de Amélia Rodrigues. O caminho áspero na Terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raras preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. O véu da carne obscurece a lucidez mental e o aprimoramento na organização fisiológica dá a sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem, sem obstáculos, sem conflitos. A realidade, porém, é bem diversa, enquanto no veículo da transitoriedade humana, pois que a cada momento sofre alterações que se transformam em fenômenos graves quando se é constrangido a enfrentar as doenças, os transtornos emocionais, a desencarnação. Sem qualquer dúvida, o ser humano tem o direito de usufruir os recursos formosos do corpo físico, especialmente aqueles que facultam viver em nível de alegria e de paz, dele utilizando-se para os investimentos imortalistas. A passagem do mestre pela Terra, transformadora e eficiente, ficou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir os seus ensinamentos no curso da história por todo o tempo por vindouro. Aqueles dias, de alguma forma, assemelham-se a estes dias da sociedade iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial. Realmente, é estreita a porta da salvação, mas encontra-se acessível a todos quantos a desejam ultrapassar. O mestre jamais desdenhou desafios e dificuldades, demonstrando que toda ascensão exige sacrifício e que a libertação das heranças infelizes é trabalho contínuo e de longo curso. Jesus seguia a Jerusalém e narrou inúmeras parábolas de tal forma que as suas lições permaneceram envoltas no tecido da palavra, porém, com todo o vigor da sua personalidade invulgar, convidando a plenitude. Que linda esta conclusão de Amélia Rodrigues, não é? Ela é tão linda que dispensa qualquer comentário adicional. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro